Vamos a isto, prepara-te De uma mão e que jogos Se perdeste tomas banho Tá vamos lá, estou a gastar a bateria mesmo Paxem lá, isto que eu quero ver já o mergulho Isto é, quem perder vai lá o porta-fone Vamos lá Bem, falavas, ganhaste Ganhaste, és um campeão, vamos a isto É em grande forma É em grande forma Chinelos Sim, senhor Bela foto, é É espetáculo